MÚSICA 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 E por Nossa Senhora vai ser tão querido Viva arrependido por ter deixado Nesta nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém que me escreveu Mas não me engoleia, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas essa morena Não sabe se tem aqui o que virá Tô aqui cantando, te aloja escutando Piraju cantando, eu sou o lugar Onde tinha dança e outras meninas Eu digo com pena, sem pena, sem grilhinha Todos nos aniversários também E se eu sou o caralho, vai me derrubar Eu sou o vizinha da mulher lá com isso Pra terminar eu quero vocês comigo E se eu não agir Pra essa mensagem Pra minha mãezinha já teve, já fez e já me engana Mais um pouquinho de hãe Mais um pouquinho de hãe Mais um pouquinho de hãe E pra minha leisinha já peguei a ver e já me enganchei De tanto sofrer, tem pra uma garra, estalei de verdinha Tanta querida que me nasceu E já o sonhando, o gado cargando, fui alfobriando o escurecer A tua acessão é meu lugar, pra tu olhar, sei o que aconteceu E eu preciso ir, já venho do ouvido, vou lá com a senhora Boa demais! Valeu, Júlio Ribeiro! Muito obrigado, meu coração! Eu me agradeço, meu amigo, eu fico muito feliz pra te ver O seu professor de sucesso, eu agradeço agora O seu talento, o seu talento, o seu talento O seu talento, o seu talento, o seu talento O seu talento, o seu talento, o seu talento O seu talento, o seu talento Obrigado, meu coração Obrigado todo o pessoal da banda O seu talento, o seu talento Até a próxima! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto, até mais! Brasil, obrigado, tá? Valeu, gente! Tchau, tchau! Galera, quem aqui tem Facebook? Agora, quem que quer colocar um relacionamento sério junto ao melhor? Galera, quem que quer colocar um relacionamento sério junto ao melhor? O seu talento, o seu talento, o seu talento O seu talento, o seu talento, o seu talento Essa música do CD Ela se chama Amor de 10 segundos Alô do céu, quem que a galera toca lá? Ela está vendo sério, roubada, com o namorado Só não tem safado Isso nem importa O importante é colocar a palma da mão Alô, 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 alô Eu quero herói Eu quero uma boa valer Amor Você Quem quer viver Eu quero um amor E os ceris hoje Eu quero um amor Não é cizado ou não de esse humor Eu quero um amor E os ceris hoje Eu quero um amor Não é cizado ou não de esse humor 갖a Paz! Se você não chega a mim, muita amor e atenção, pode ser que estou sozinho e vou te dar meu coração. Mas se você não concorda, deixe estar sem visão, ter em quem tem carência, é viver na explosão. Eu te amo, vou te dar, não é só você que é quem pega. Eu quero amor, amor, eu sou um amulso e me chutes, eu quero uma voz, por favor, que eu vou te dar meu coração. Eu quero amor, amor, eu sou um amulso e me chutes, eu quero uma voz, por favor, que eu vou te dar meu coração. Eu quero colocar um lance nesse vídeo Acho que vai ser longe que vai ser nada mais nada Se você quiser cair, por exemplo, põe a atenção Pode vir que estou sozinho e vou te dar meu coração Se você quiser cair, por exemplo, eu vou te dar Nesse estar sem emissão Sem ninguém ficar carente, nem beber na ilusão Se você quiser cair, por exemplo, eu vou te dar Nesse estar sem emissão Sem ninguém ficar carente, nem beber na ilusão Não quero um amor que me chute, eu sei o que eu vou Como eu gosto de passar com o mesmo Eu quero uma voz que me chute, eu quero uma voz que me chute, eu quero uma voz que me chute. Eu quero uma voz que me chute, 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 eu quero uma voz que me ch O que agora é o amor não sabe se você tá perdendo Faz pico tudo, eu já tô perdendo Faz pico tudo, eu já tô perdendo O que provoca, cheira ou sai o perigo que eu sou Eu sou, sou perigo, mate de madeira Tod que isso já kau me falta, cheira ou sai o perigo Você diz, não me esperas, devagar a 코�ban, que eu te faço feliz Todo tipo de lixo, eu acho que faz e eu falo que não é se eu Ei, como o passedma já tô perdendo Faz pico tudo, eu já tô perdendo Tô perdendo, eu já tô perdendo Faz pico tudo, eu já tô perdendo Faz pica isso, nossa pica tudo, eu já tô perdendo Eu já tô Pца de vergonha Provo que Não me provoca Você não sabe o que eu sou Eu sou Sou feliz do take em fazer acoso No meio da pesteira, valeu, mas não sabe o que diz Não me espera, vai dar pra ver que eu sou fácil feliz Eu digo tipo de pessoa que faz, não mora, não é que nem Ei, tô vazio, eu já tô vendo Se a coisa faz o que quiser de mim Quase venha quando tiver a fila, agora, no chato, se eu tava era Pode vir com tudo, que eu já tô vendo Pode vir com tudo, que eu já tô vendo Pode vir com tudo, se a coisa faz o que quiser de mim Pode me ligar, não demora, vou não sabe o que cê tá vendo Pode vir com tudo, que eu já tô Pode vir com tudo, se a coisa faz o que quiser de mim Quase me ligar quando tiver a fila, agora, no chato, se eu tava vendo Pode vir com tudo, que eu já tô vendo Não demora, não demora, não demora, não demora, sim Pode vir com tudo, que eu já tô vendo Faz me ligar quando tiver a fila, agora, no chato, se eu tô vendo Quase me ligar quando tiver a fila, já tô vendo Rapaz, sabia que eu tinha o maior medo de alguma coisa que diz Quase me ligar quando tiver a fila, eu já tô vendo Quase me ligar quando tiver a fila Eu volto pra cima Faz barulho aê Ah, como que eu vou voar, cara? Quando é a próxima música? Paredinho 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 Rapaz, um essayer lá Paredinho 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 Poder Vou botar uma música antiga aqui Nossa Professor Se eu tiver Pai, ai, eu te pego, delicia, delicia, assim que você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Coloca o Flávio agora aí, vai E agora eu fiquei doce E eu tô tirando onda de Camaro Amara E agora você diz, vem cá que eu te pego Quando eu passei no camarão amarelo Eu vou voltar pra continuar o show, beleza? Quero agradecer aqui de cima a todos os tribunanos, toda a galera que ajudou aí também, viu? Salva de palmas com essa galera Olha o que eu fiz trocar, eu falei assim Eu quero descer aí embaixo com a galera, convidenciar a escala Obrigado, meu filho, galera Tamo junto Música do CD também, ela se chama Não Para, viu? Você vai dizer Ah, você vai querer Ah, você vai falar Não para não Para, para, para Para, eu já vejava eu segui o meu inúncio Para, para, para E a sexta-feira truste o dia chegou Você me prometeu que Está dessolei até caramba Por favor Vou correndo te, buscar Tenta de descer, para a terra de amor Não vai ser você, não vai ficar se brincar Você vai ser, você vai ser mais Você vai falar, não para não, não para não, não para Você vai ser, você vai ser mais Você vai falar, não para não, não para não Não para não, não para não Não para não, não para não Não para não, não para não, não para não Não para não, não para não E a sexta-feira, nosso dia chegou Você me prometeu que é, ah, 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 ah Já me soltei até caramba, não para não Eu vou correndo te lutar, não vai ser mais Você vai ser, você vai ser mais Você vai ser mais Não para não, não para não, não para não, não para não Você vai ser mais Não para não, não para não, não para não Você vai ser mais Você vai ser mais Você vai ser mais Não para não, não para não, não para não Não para não, não para não Você vai ser mais Você vai ser mais Você vai falar, não para não, para não, para não Não para não Fico sozinho, pensando em você No mesmo milagres, retratos de nós Hora, não, uxaA, não é a Senhora Pobre caminho até o renato durar Desacorou fora de novo Ah! Cinco caminhos que me deixou, deixou assado E este amor que está em cima é tão real Eu quero ouvir... Eu viajo seu olhar no teu sorriso e seu segredo Eu escondo o meu terra, prazer o seu tango E o meu 포인que nos protejam Eu viajo seu olhar no teu sorriso e seu segredo Eu escondo o meu terra, prazer o seu save O seu beijo Eu só vi Eu só vou sentir Se eu vi mais Que é frato de nós Olha o que fez Se do meu coração Eu sou o pai de mim Eu sou o da sua voz de nação Dizendo essa menina sobrenatural Esse amor fora do meu coração Dizendo o caminho que eu sou o seu astral E esse amor que está em minha dor é o quê? Eu viagem sem olhar O canto no rio O seu ser inteiro Viva o escuro em que era o mar Pelo que sobe O seu ser inteiro Eu viagem sem olhar O canto no rio O canto no rio O canto no rio O canto no rio Eu viagem sem olhar Eu não gosto, mas na visão Eu não gosto, eu quero amar Eu não gosto, o que eu penso Galera, queria agradecer primeiramente Aquele cara lá de cima Queria amassar os de paus pra ele Esse cara tem sido maravilhoso Acho que na minha vida, na vida de todo mundo Vendo brilhando, graças a Deus Acontecendo várias coisas positivas E tá sempre todo dia com a gente, né? Dia tão bacana Então eu queria pedir pra vocês A galera que trouxe celular, trouxe tablet Goste máquina fotográfica Todo mundo acende Seu objeto ali Coloca ele lá em cima, assim Joga ele lá em cima com a mão, assim E vem cantando comigo, hein? Eletrônico Abre-lhe Abre-lhe O mais alto que eu puder Olhar com a mão, assim Olhar com a mão, assim Olhar com a mão, assim E chamar sua atenção para mim Que eu penso que soubesse Eu preciso de te amar Que sou pequeno demais Me dá a tua paz Eu lavo tudo pra te seguir Eu quero ouvir bem aqui Que sou pequeno demais Mexe com minha estrutura Sara todas as cenas Me ensina a ter santidade O que? Que sou pequeno demais Porque o Senhor é do bem maior Mas eu lavo em mim E como ousar ver Eu quero saber Por mais alto Que que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim E eu preciso de ti Senhor E eu preciso de ti Oh Pai E sou pequeno demais Me dá a tua paz Eu lavo tudo pra ti Só na mão pra cima de mim Eu quero ouvir Eu quero ouvir bem aqui Vim entrar na minha vida O médico me afundurá Me chamar todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar só bem pra ti Porque o Senhor é do bem maior �� que euijo Ou pagar todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar só bem pra ti Porque o Senhor é do bem maior Faz o milagre em mim Salva de palmas! Galera, eu queria agradecer aqui A toda a comissão organizadora Da 26ª FECAP E 22ª FAIP Também quero agradecer ao presidente José Ruiz E todos os membros da CHIP Presidente Gastão Lange e diretoria Todo presidente, toda galera aí A Prefeitura Municipal O prefeito Jair da Mata A primeira-dama Sabrina O vice-prefeito Benilton Esposa Silva Bergamini Também quero agradecer a Aninha Que veio lá no TEL também Abração pra galera do TEL Como chama o TEL lá que a gente tá hospedado? O TEL Beira Rio, rapaz Estamos hospedados lá, vindo nessa noite lá Brigadão a toda a galera aí, viu? Tem jantar aqui também Vai ser em janeiro agora, né? Vai ser em janeiro Quero agradecer também Quero agradecer também a Câmara de Vereadores Presidente João José E todos os vereadores A diretoria de imprensa Cristiana Mourinho Locutor Roberto Valmortiz Proeste Promoção Oração do Pardal E o empresário A gente tá há um ano já Junto aí, graças a Deus Trabalhando muito Se Deus quiser Vai trabalhar mais ainda Também o Ivan Mezato A Renata A Carol O Márcio O Vicente Que veio aqui hoje também Somar mais na equipe, né? DVD Tá pra sair, hein, turma? É Galera das redes sociais Pode seguir a gente aí Lucas, SRLP Que já já há mais informação pra vocês, viu? Mudança de data Do Prêmio Revista Destaque Do dia 21 de novembro Para dia 18 de janeiro, viu? Então a gente vai tá aqui em Piraju Também dia 18 de janeiro Fazendo esse grande evento Do Prêmio Destaque aqui E também queria avisar A galera veio lá no camarim Não podia me deixar dar esse encado O show não acabou ainda não Mas depois que acabar A PAI e a faculdade FACESP Estão em campanha E você pode participar Comprando panetones E chocotones Personalizados Com cartões de Natal Que levam desenhos Feitos pelos alunos da PAI, viu? Então a galera aí Pode procurar no pavilhão A galera daqui da FAESP Onde vai tá expondo lá E você pode Comprar e ajudar A galera da PAI também, viu? Agora é o seguinte Essa música Foi uma das minhas primeiras Composições também E ela se chama Conectar Núcio 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 Não quero mais saber do seu caminho O valor do Deus que essa pode ficar Aprendi a missão, confesso A minha paixão Traga minha vida, vai embora Não quero mais saber O que eu vou fazer, vai embora Não vou me lembrar, não vou me lembrar Não vou me lembrar, não vou me lembrar Eu sei me escutar Traga minha vida, vai embora Não quero mais saber Eu sei me escutar Eu sei me escutar Eu sei me escutar Por favor, deixa eu entrar no seu coração E você vai ver Que fazer você se apaixonar Por favor, deixa eu entrar no seu coração E você vai ver Eu sei me escutar 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 Na guitarra é o do seu órgão e o mistério, com vocês, isso aqui! Do meu lado direito, na percussa, com vocês, Everton! Para o negócio é o seguinte, não sei se a moçada viu aí, aqui na frente da batera, dá uma licencinha aí, eletrônico, tem um piu-piu, rapaz, esse é a batera desde quando conheço ele, não só que você se cumpriu na bateria, não sei o porquê, só o mistério, com vocês, Valevão! E a perca imagina desse mundo, com vocês, Valevão! E a perca imagina desse mundo, com vocês, por favor, deixa eu entrar no seu órgão e você vai ver como eu me apaixonado, é só mais que eu tenho, por favor, deixa eu entrar no seu órgão e você vai ver como eu me apaixonado, é só mais que eu tenho, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.